Antes de você assistir esse vídeo, um recado rápido aqui. Você sabia que existe uma forma simples, rápida e praticamente automática de você reprogramar sua mente? Exatamente isso. É possível você se livrar de bloqueios mentais que talvez vêm te impedindo de alcançar o que você quer há décadas. E é possível se livrar deles bem rapidamente. Se você quer saber como, clica aqui no link da descrição e veja os detalhes. Fiquem agora com o vídeo. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Legenda Adriana Zanotto